Como é que você está indo? Com o teclado? Vai, eu só vou passar o que lá que eu vou começar Vai queixada! Queixo de caramba! Nossa, esse Thiago é mais merda que pô Só bebe a garçom Pega a município Vai, essa fase é fudida Qual quem corre mais pega, desculpa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Agora não Olha lá, lava a arma e o coleta Que delícia Vou dar um arrego, quem quer esse aqui Eu vou deixar ele, dar uma chance Uma chance para os ruins Nossa Senhora, o que que é isso? Oh, é, vai morrer e vai morrer, ó Olha as costas! Olha lá! Ué, eu não jogo mais essa porra, rapaz Mas tu viu o que tu fez? Mas tu viu o que tu fez? O que eu fiz? Tu ficou preso e jogou a granada nos teus pés Da onde? Então tu tá largado esse jogo, pô Você ouviu, eu tava junto com o tio Eu larguei a granada e saí correndo, ó Só que tu fez isso Joguei a granada em ti Cara, da onde? Ele também Nossa! O mato subiu na roca e ninguém tá agarado Eu venho subindo na garra Mas o meu carinha, ele não é agarrado Ah, sim, ele é um sabão Não Cara, não vou mais jogar Vou jogar gêneros Ai, começou já Duas partidas já Hum